Animais colocados para brigar até a morte, o único propósito, divertir quem estava assistindo. Foi esse o cenário que a polícia encontrou num sítio na região metropolitana de São Paulo. Quando a polícia chegou, dois cães estavam na disputa. Não foi fácil separar os animais que são treinados para brigar até a morte. A operação na madrugada de domingo prendeu 41 pessoas. Eram os donos dos pitbulls, além de apostadores e espectadores. O torneio, considerado internacional, tinha camiseta e troféu para os ganhadores. Algumas pessoas trouxeram de fora animais para participar. Um veterinário estava no local para garantir que os animais lutassem até o fim. A polícia aprendeu vários medicamentos que serão levados para a perícia. Podem ter estimulantes, mas tinham muitos medicamentos que estavam sendo utilizados para tratamento dos animais já feridos. O maltratamento não é que eles são bonzinhos, estão tratando. É para reabilitar o animal para uma próxima luta. As exibições de sadismo iam mais longe. Encontramos cachorro brigando, cachorro já morto, cachorro machucado, inclusive animal assado já. Eles sozinhos quer esse animal assado? Eles comiam e também dava para os cachorros comerem. A polícia também confiscou os celulares porque suspeita que o torneio estava sendo transmitido ao vivo. Nós não sabemos de que maneira isso estava sendo televisionado no mundo. Então, por isso, nós apreendemos todos os celulares porque pode ter sido feita uma live ali direto. Então, nós estamos agora verificando de que maneira isso era transmitido aos demais apostadores. A chácara em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, foi alugada para o torneio. Tem infraestrutura para festas com piscina, churrasqueira e área de lazer. Segundo as investigações, o evento começou no dia 12 e terminaria no dia 19. A polícia do Paraná recebeu uma denúncia anônima e seguiu o dono de um dos cachorros até o local. Por ser região de mata, muitos participantes conseguiram fugir, até mesmo um pai que estava acompanhado dos filhos. É separado da mãe e pegou as crianças a pretexto de levar para a praia. Na realidade, levou para esse evento que é terrível. E com a chegada da polícia, ele foi um dos que fugiu e deixou os filhos para trás. Os presos foram trazidos aqui para esta delegacia especializada em São Paulo. São brasileiros de vários estados, além de um médico e um policial militar. E estrangeiros, um americano, dois mexicanos e dois peruanos. Eles eram coautores desse crime que estava sendo realizado. Eles não eram meroes espectadores, só estavam sendo realizados os maus tratos continuamente em razão para diverti-los, para eles apostarem e para a diversão deles. Os presos foram indiciados por maus tratos a animais, associação criminosa e jogo de azar. Eles passaram a noite numa carceragem provisória em São Paulo. Amanhã cedo, em Mairiporã, será realizada uma audiência de custódia. É o que vai definir se eles permanecem detidos ou não. É uma operação que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Por quê? Porque a gente mostra que o ser humano não tem limite com relação à maldade. Então, praticou um intenso sofrimento físico a esses animais. Os animais encontrados na chácara estavam tão debilitados que não tiveram condições de ser levados para outro lugar. Nós levamos uma veterinária que fez os primeiros atendimentos a esses animais, animais que precisavam ser hidratados, receberam injeção de vitamina para estar reanimando mesmo a limpeza de ferimentos. E aí eles foram acondicionados de maneira isolada para poder posteriormente fazer o transporte de cada um deles. E depois devem ficar sob os cuidados de uma ONG. Olha esse mocinho que ele é.